Plantação fila por fila Durante séculos, os agricultores têm plantado diversas culturas no mesmo campo para a redução de riscos e para a produção de alimentos e forragem. A esta prática de combinar culturas chama-se consorciação. Nas áreas semi-áridas, os agricultores geralmente semeiam variedades prostradas de feijão-nhemba a baixa densidade entre a mechueira, a mapira ou sorgo e o milho. Alguns agricultores só plantam as leguminosas depois dos cereais estarem estabelecidos. Estas práticas deixam o solo exposto no início da época de cultivo e permitem o fácil crescimento das ervas daninhas. O mesmo serve para a striga de for vermelho ou lilás, uma erva parasítica que penetra as raízes dos cereais e suga água e nutrientes. A striga causa maior dano nos solos pobres, onde os campos são cultivados continuamente para a produção de um único cereal. Quando plantámos mechueira em monocultura, ela sofreu o ataque da striga e perdeu-se a cultura por completo como resultado da striga. Mas, recentemente, aprendemos uma nova técnica. De facto, as novas práticas de consorciação estão a ganhar popularidade entre os agricultores da Nigéria, Nigéria e do Mali. Tradicionalmente, plantávamos mechueira e feijão-nhemba no mesmo campo, mas com um compasso muito largo. Semeávamos o feijão-nhemba em três ou quatro camalhões separados, mas com este método melhorado, não é assim que fazemos. Antes de vermos como os agricultores alteraram os seus padrões de cultivo, precisamos compreender os vários benefícios que o cultivo de leguminosas pode trazer. As leguminosas, tais como o feijão-nhemba, o amendoim e a soja, fornecem alimentos, forragem e geram lucros. Nós colhemos a soja, descascamos e levamos para casa para fazer queijo e comida para bebês. Fazemos o mesmo com o amendoim quando amadureça. Colhemos, descascamos e vendemos a palha. Processamos o amendoim em óleo e vendemos. As leguminosas também adicionam nitrogênio ao solo e melhoram a sua fertilidade. Além disso, uma boa cobertura do solo de leguminosas conserva a umidade do solo e impede a emergência e desenvolvimento da striga. O que é pouco sabido é que as leguminosas também atuam como culturas à armadilha contra a striga. As raízes das culturas à armadilha produzem químicos que estimulam a germinação das sementes da striga. Mas, ao contrário dos cereais, as culturas à armadilha não permitem que a striga se fixe às suas raízes e assim as sementes da striga morrem. Para além das leguminosas, o tabaco, o algodão e o gergelim são também importantes culturas à armadilha que podem ser semeadas em consorciação. Então, ao semelhar culturas à armadilha, pode, de facto, controlar as sementes da striga no seu solo. Vamos escutar Abdukari Minwa, da aldeia do Tikau, no norte da Nigéria, que frequentou uma escola de campo para agricultores. As raízes do feijão nhemba e do amendoim produzem químicos que matam a striga. Pouco a pouco, a striga desapareceu dos nossos campos e as poucas plantas de striga que restaram arrancámos-las com as mãos. Agora, vamos ver como é que se pode melhorar a consorciação. Normalmente, os rendimentos das consorciações têm sido sempre baixos por causa da sua baixa densidade e do sombreamento pelos cereais. Para reduzir o sombreamento das leguminosas, semeia as leguminosas e os cereais em filas separadas. Para manter o mesmo rendimento dos cereais, pode aumentar a densidade de sementeira dentro das filas e aplicar um pouco de fertilizante orgânico e mineral. Pode ver que plantámos três camalhões de soja e dois de mapira. No próximo ano, se Deus quiser, como a soja controla a striga, vamos mudar os camalhões da soja para os da mapira e vice-versa. Por causa disso, vai haver mudanças e é dessa maneira que se provoca a morte da striga. Este padrão de sementeira dá mais luz solar às leguminosas, o que beneficia o seu crescimento e rendimento de grãos. Este espaçamento também torna mais fácil a aplicação do fertilizante nos cereais e reduz a competição precoce pela luz entre as duas culturas. Muitos agricultores receiam que ao aumentar a densidade das leguminosas reduzirão o rendimento dos cereais. Mas será que eles realmente o experimentaram? Na verdade, se você se agarrar a esta prática de semear feijão nhemba em espaços apertados, as suas plantas de mapira ficarão muito bem. Os caulos serão grandes e as folhas crescerão bem. As panícolas serão grandes e o desenvolvimento da semente será muito bom, mais do que seria de esperar. Muito mais do que fazia antes de usar esta técnica melhorada. Agora que aprendemos sobre as culturas armadilha da striga e como melhorar a consorciação, vejamos como a sacha mudou através desta prática. Se você usa uma leguminosa erecta, isso torna a sacha manual e a tração animal no controle de ervas daninhas mais fácil. Uma leguminosa rasteira começará a cobrir o solo e a sufocar a maioria das ervas daninhas depois de cerca de seis semanas. Especialmente onde a infestação da striga é alta, estabelece uma boa cobertura do solo com leguminosas para suprimir o desenvolvimento da striga. As leguminosas ramificam mais em solos que receberam composto. Então, através da aplicação do composto, melhora muito mais a cobertura das leguminosas. Agora que aprendemos a importância da consorciação melhorada, vamos recapitular as lições mais importantes. As leguminosas fornecem alimento e forragem e aumentam a fertilidade do solo. As leguminosas, o algodão e o sergelim, são culturas armadilha que matam as sementes da striga presentes no solo. Ao semear as leguminosas junto com os cereais, pode reduzir a striga e colher mais no mesmo campo. A cobertura do solo com uma leguminosa também conserva a umidade do solo e impede a emergência e desenvolvimento da striga. Com aplicação de composto, as leguminosas ramificam-se mais e dão uma melhor cobertura do solo, suprimindo mais a striga. Para livrar o seu solo da striga, semear cereais e culturas armadilha fila por fila é uma das melhores opções. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma